A D.O.I. com meu bloco é lá... Com meu... Lé feio, lé feio, lé feio... Yau... Lazy... Yau... É sério que a Blaze, Blaze, Blaze O Pacontan é meu petal e Dominique Mildos valut businesses A Red House Ai, Wadda Palm con flips E coins, Francai Dancing TrimborVS Te99,ou chapcem, né Quê me deu? Eparum com a Follow-Up CWNO! Eparum, Eparum, Eparum Léfeu, Léfeu, Léfeu Léfeu, Léfeu, Léfeu risi! No fã, 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 no fã! intereses ilhas homens críticas En vaguile a causa de leurs contres de jovem holandês Adua sobe ou sei que tugraduate ou sei que é fã Se bagaça ou para um mundo não vai passar Onde é que você sabe o trabalho Quem tem o preço controla Tudo pra preparar a jovem Gosturado de monopole Não tem nenhum problema Você faz o povo de conta Alher certeza que há uma maranyaá legal 0 0 0 0 Viva, Viva, Viva Viva, Viva, Viva Nejvistada Viva, Viva Viva, Viva, Viva Viva, Viva Viva, Viva, Viva Viva, Viva, Viva Viva, Viva Viva Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe.